O que é o livro de Euséias? Ao finalizar o livro de Euséias, o profeta nos chama ao arrependimento e afirma que há bênçãos para quem se arrepender. Vale a pena pensar em três conselhos importantes que aparecem neste último capítulo do livro de Euséias, capítulo 14. Conselho número 1. Volta para Deus, verso 1. A Síria estava se aproximando de Efraim. A destruição estava prestes a acontecer. Por isso, a melhor alternativa era voltar para Deus e depender de sua graça e de seu poder. Conselho número 2. A nossa infidelidade tem cura, verso 4. A apostasia de Efraim seria curada. A nossa infidelidade também pode ser curada por Deus. Conselho número 3. Deus nos ouve, verso 8. A despeito da constante infidelidade de Efraim, Deus estava perto e ouvia o seu clamor. Ele também ouve a nossa oração. Conselho número 4. Deus cuida de nós, verso 8. Terminamos a leitura de Euséias com estas belíssimas promessas. Deus quer que voltemos para Ele agora. Deus quer e pode curar a nossa infidelidade agora. Deus ouve as nossas orações. E Deus cuida de nós. Amigo ou amiga, continue firme em sua leitura diária da Palavra de Deus. Leia, aprenda e viva. Que o Senhor abençoe você.